é pois 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 corre negada corre negada olha o pois o voz também da moedazinha entrando voz aí o rdo pois tudo lado errado né não tô lado certo que que eu o maluco aqui tá lado errado cacete e aí daí e aí daí eu tô lendo é da outra lene rapaz vai para lá e vai para lá porta lene rapaz e aí é botei certo botei certo o duro do duro do duro do duro do duro do duro Cadê o meu ADC que não veio até agora Tá nas compras, tá nas compras Ó, vai ser um sorteio hoje ou até amanhã, hein? Mas entra logo hoje que já participa dos dois, hein? Aliás, não pode ser amanhã não, tem que ser hoje Não, pode ser amanhã sim, que se dane O jogo lá tá em promoção, mas é 20 reais, né? Apesar que se for amanhã vocês vão perder a promoção, né? Caraca, o porra da Ocadê nele Ah, como eu queria, como eu queria Um alívio foi morto Quase deu certo Quase deu certo Deu bom, matou Matou, mas vai morrer, né? Cadê ele? 700, 300 Você não está só É da GOG, cara Não tem como a gente receber Juninho juntou o céu a falha Não tem como a gente receber da GOG Apoio 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 E aí E aí E aí Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Até o RDO tá aqui, rapaz Gastei minha ward, né Vou ter que botar o ward aqui Ela tá sem mana Se você morrer pra ela sem mana Não, tá com mana cheia Esse cara tá sem mana É da GOG Vai lá na UVT só pra tu ver Quanto precisa da GOG Ter 10 mil seguidores Só na 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 Twitch Tchau 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 Vamos lá. O Samuriel level 46 aqui tá fazendo diferença. 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 Ah, como assim? Ah, como assim ele não tomou o stun? Ah, não tem ward. Um enemy has been slain. Ah, mas o ADC vai ficar na lane pra morrer vai ficar foda, né? O ADC tem que voltar a base junto comigo, pô. Olha lá, ele fica lá na lane lá, sem vida, sem mana, sem porra nenhuma. Vai chegar outro lá, o Django vai matar ele. Um enemy has been slain. Não, esse aqui não pode acontecer, ó. Caiu na lane e o ADC lá na base. Aí depois caiu na lane e o ADC. Eu na base e o ADC na lane. Ele vem sempre pelo caminho errado. Aí de cara com o Django ali já era. E aí? 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 Eu não sei. E aí? E aí? Muriel tá fora da linha, tá prejudicando a DC dela. Aí cara, como é que eu errei? Ah, eu acabei matando. Eu acabei matando. Já volto! Não era pra ter matado. Que pena, que pena. Essencial. Mas... Ah, isso aqui dá 300 de vida e ainda botou o ar, eu acho. É. O ruim da Muriel ser level alto é que ela acha que ia jogar muito. Aí ela vai nas outras lands. Eu tenho 3 ward aqui do... Um... 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 Ah, porra O maluco é ruim Caraca, não tem jungle não, cara An enemy has been slain Ah, fala sério Não é possível Não é possível Eu não matei para ele matar Estou sem, mano Provavelmente eu vou morrer aqui O cara não sabe Quando eu volto a base, não Dois e pouco Redução do Kodal Esse aqui E é bom Redução do Kodal Ajudar daqui Redução do Kodal Ah, não é possível Não é possível, cara Ai, mentira Ah, que ele pulou na hora Ah, não dá para botar o ar de ali em cima Ah, que ele pulou na hora Ah, que ele pulou na hora mordok nisso aqui é que o maluco botaram bélica jungle aqui é aqui porra mata ela herdeu caralho ah eu tô lá no discord do boteco e quiser entrar lá falar por voz o que eu tenho que comprar aqui eu comprei desse lado aqui né quinhentos e pouco agora tá dando bom tá dando bom esse aqui também o vídeo é muito chato eu tô vendo eu tô na escuta na escuta eu esqueci de avisar que eu tava aqui o problema é se a DC aqui, a DC tá incrível caraca, olha, olha o que que ele faz, ele é muito abusado o inimigo foi escravo o inimigo foi escravo o inimigo foi destruído o inimigo foi destruído Vamos Vamos Descer aqui pra gente matar Um inimigo foi escravo Um inimigo foi escravo Um inimigo foi escravo Um inimigo foi encenar Um inimigo foi fogo cứ que dá Um inimigo foienciado zo É stronger Hum um inimigo foi escravo eu vou botar a tua voz aqui não ai meu deus eu acho que eu já mudei aqui pro canal 1 já canal 1 já, beleza já vai sair a voz dele ai na live e deu a descer mas o mid é cabra também é isso ai oi querida fala filha o que você quer não pode jogar não pode, vem aqui no meio então fica aqui no meio aqui isso fica no meio, não pode mexer no botão teclado não ah ela que ta matando os cara todos a filha vai lá aperta o botão sem querer dá o kill é mesmo mesmo to com o auxilio dela aqui estivesse jogando sozinho não tava matando ninguém ah não, não matou ninguém ai já pensou ela aperta o botão sem querer o kill da fatiga o muriel já gastei aquela muriel deve então mas deve ta indignada porra sim ela ja matou 5 não 3, 5 é me matou to nada voando bem ela matou mais esse adc aqui maluco aqui ó hum hum nossa capiroto aqui a dc deles ta aqui na jungle a dc deles ta aqui na jungle ta formando na jungle ah parece que aumentou o cooldown aqui do teleporte mano foi? parece que era mais rápido antes parece é não sei se é a viagem minha pode até ser minha pode até ser minha tira a mão 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 cara não faz será que não adianta ficar brava para jogar cara o da brava que é perdendo os botão ela começa a ver a loucura do jogo que jogar um monte de coisa colorido na tela aí errei atrás atrás costinha 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 volta 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 na partida tá boa tá boa na que eu metendo 16 16 a 6 tá ótimo esse Gideon é meu 2 nosso time valeu 900 e 850 o que que dá esse aqui é de power e que dá mais a tem coisa aqui boa beleza tá maneiro tá maneiro tá maneiro tá favorável o cadê o miojo cadê o o maurinho maurinho brá miojo brá é é aqui po pega o 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